Música E aí galera, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês hoje, dia 31 de outubro de 2016 O mês já está acabando, mas a frase é a seguinte Um velho provérbio diz que é na arena que o gladiador deve aconselhar-se Espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal E compartilhe o vídeo nas suas redes sociais Um beijo, uma ótima semana, fica com Deus, tchau!